Vídeo Nossa, tô suando igual um porco, velho Marcelo Aqui a escada aqui, meu foda vai ter que ser nesse ano agora Pequenininha Vamos deixar um pouquinho pra ver o vídeo A altura da criança Aqui a gente tá na parte de cima O assustador e o farão Caiu aqui Não corre não, caralho Eu vou demorar Ó o tamanho Adeu